Notícia de ainda pouco o País Sandu oficializou a compra de um meia e a renovação de mais quatro atletas antes de eu falar sobre eu te peço rapidinho para você se inscrever aqui no canal deixar o like no vídeo ativar o sininho das notificações e não perder nenhum dos nossos conteúdos o País Sandu oficializou a compra a compra total do meia juninho ele que foi aí uma das contratações mais comemoradas pela torcida do País Sandu nessa temporada de dois mil e vinte e três agora ele tem contrato definitivo o País Sandu vai lembrar que ele tinha vínculo com a puna então esse vínculo se encerrou e agora ele é atleta do País Sandu além disso também o País Sandu renovou com o goleiro Gabriel Bernard os zagueiros Nailor e Wanderson e também com o lateral direito Edilson eles renovaram seus contratos por mais uma temporada ou seja para a temporada dois mil e vinte e quatro o segundo técnico ele dos dos Anjos essa renovação correu aí a pedido dele né pedido da comissão técnica ele deixou bem claro isso ele disse ao site oficial do País Sandu que todos esses atletas tiveram aí o nosso aval que é muito importante para a instituição iniciar o ano com uma base hoje nós já temos mais de um time de jogadores mas também vamos ter outras peças que chegaram em breve para qualificar ainda mais o nosso elenco até mesmo porque o nível de competitividade e de exigência vai aumentar com a disputa da série B é o País Sandu que segue aí no mercado também tá de maneira bem cautelosa bem criteriosa fazendo as suas contratações e além da renovação né dos jogadores a equipe já contava aí com o goleiro Cláudio Vitor Matheus Nogueira o zagueiro Paulão que segue em recuperação né todo mundo sabe o que aconteceu com ele nessa temporada ele acabou sofrendo aquela lesão no joelho o volante João Vieira o meia Robinho e os atacantes Roger e Vinícius Leite além do lado do recém-contratado do goleiro Diogo Silva bem essa é a novidade principal do País Sandu hoje que como eu falei está no mercado de maneira criteriosa está no mercado de maneira cautelosa e a expectativa que nos próximos dias é possam aí anunciar novos mais contratados para essa temporada de dois mil e vinte e quatro se você quer apoiar o canal eu te peço para você aí se inscrever aí no canal deixar o like no vídeo ativar o sininho das notificações e não perder nada dos nossos conteúdos a gente conta demais com a sua audiência com a sua visualização que isso com certeza ajuda na vida deste canal forte abraço e até a próxima